Música Bandidos invadiram a feira coberta da Glória na zona oeste da capital e arrombaram o caixa eletrônico. O repórter Fred Rocha tem outras informações. Olá Fred. Olá Marcela. Era por volta das 2 horas da manhã quando 3 homens armados entraram aqui no mercado municipal do bairro da Glória. Eles arrombaram o caixa eletrônico mas não conseguiram levar o dinheiro que havia dentro. Depois que eles entraram eles renderam o vigilante. Quando os suportes chegaram dando uma de integrador de peixe e começaram a bater insistindo para que eu abrisse os portões e eu não abri. Porque eu suspeitei que não era ninguém no mercado. Bateram de novo porque quando eles retornaram já foi para cá para trás. Onde tem uma área isolada aqui e arrombaram o portão de trás e já foram entrando e me renderam. Mandaram eu sentar em uma cadeira. Disseram que não ia fazer nada comigo, que eu ficasse só apenas quieto, que o negócio não era comigo. O negócio era lá no caixa eletrônico. A polícia já conseguiu prender Xander Bacelá Schaub de 34 anos que dava apoio à ação do lado de fora do mercado. Ele estava em um carro modelo Siena. Com ele a polícia apreendeu um cilindro de oxigênio e um maçarico que foi utilizado para arrombar o caixa eletrônico. Ele foi levado para o quinto DIP, onde foi autuado por furto tentado. Agora a polícia segue em busca dos outros três criminosos que participaram dessa ação. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Áreas comerciais em bairros da capital passaram a ser alvos de assaltantes. Manoa e Alvorada são os com a maior frequência de roubos. Quem mora nessa área precisou mudar a rotina. Muita violência ainda, olha. É? Muita violência. Os assaltos a comércios no Alvorada preocupam quem tem loja por aqui. Não fica conversando na porta, porque às vezes está conversando na porta o cara vem. Dia desse, tomaram o celular de uma menina, fez de casa. Era o quê? Oito horas da noite. São registrados em média cinco assaltos por semana. O mesmo acontece no Manoa, zona norte da capital. Não tem trabalho, né? Aí os jovens ficam vulneráveis, sem opção, né? E aí, aqui mesmo, a gente já teve tentativa várias vezes de tentar e entrar aqui, né? Só que aí sempre nunca fica sem ninguém. Sempre tem uma pessoa. Os comerciantes reclamam da falta de policiamento nessas áreas. O comércio cresceu rápido e despertou a atenção de criminosos. Nem drogarias escaparam. Algumas precisaram fechar as portas. A polícia vai reforçar o policiamento no Manoa. Já no Alvorada, cem policiais se revezam nas ruas. Nós temos um empregado, o principal deles é a questão das nossas motocicletas, que é uma forma mais rápida de atender a solicitação, tendo em vista que, de fato, as nossas demandas estão grandes. No Alvorada, denúncias podem ser feitas pelo telefone 98842-1589. Agora à tarde, um homem morreu depois de reagir a um assalto no Eldorado, zona centro-sul de Manaus. Ele era técnico em segurança da Petrobras. Os criminosos fugiram do local com o carro da vítima. Outras informações com a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Olá, Marcela. O latrocínio aconteceu às 3h30 da tarde desta quarta-feira. Segundo a polícia, dois homens assaltaram uma residência, tentaram roubar um carro, mas como era automático, eles não conseguiram levar. Os assaltantes correram aqui para a Praça do Eldorado. A vítima, identificada como Márcio Adriano Marques, estava entrando no veículo nesse momento. Os bandidos abordaram a vítima, que teria reagido. Ele levou um tiro nas costas. Os assaltantes já seriam conhecidos aqui na área. Eu acho que é a mesma pessoa, porque outras pessoas que viram sendo assaltadas, acho que é a mesma pessoa, entendeu? E olharam ele aqui na praça correndo. A polícia investiga-se no local a câmeras de segurança que podem contribuir nas investigações. O caso vai ser apurado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. Daqui a pouco, o governo anuncia campanha para incentivar o uso do gás natural veicular na capital. E ainda, a cheia prejudica agricultores e pecuaristas em Iranduba, já já. Música 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 Música